E aí, Dona Jo, me conta, como é que tá tudo? Tá animada? É, tô, Lê, eu tô animada. Festinha hoje, né? Dia de ação de graça, você vai. Eu não vou poder ir, porque eu tenho um date. Date? Mais tarde. O que é date? Ah, assim, quando você deita e transa com alguém, entendeu? Ué, mas me conta, você conheceu ele como? Eu conheci ele assim, foi super natural. Sabe quando você menos espera, você conhece alguém? Eu tava no mar, aí ele passou de barco assim, eu olhei assim, fingi que eu tava me afogando. Aí, quando ele chegou perto, eu vi que ele era gringo, já pensei no green card, aí já deixei aparecer um peito, e aí a gente transou. Sei, tá afim de um green card, né? Se você tiver green card, eu caso com você, eu sou nesse nível. Aproveita que hoje é dia da ação de graça pra você conseguir a sua graça. Já vai logo conhecendo a família dele. O que você acha? Eu tô pensando em fazer família com ele. Eu pensei assim, eu, ele e seis empregados. Nossa! Pra começar. Ai, tudo que eu queria da minha vida, mas enquanto eu não tenho isso, deixa eu ir lá cuidar do meu peru, tá bom, meu amorzinho? Ai, gente! Deixa eu ver aqui. É do Multishow? Pode rodar o cenário pra mim, querido? Obrigado. Obrigado. Amanda, dá licença, nós se esforceja, se esforceja, e não tenho reconhecimento. Ninguém reconhece, tá ligado? Não, mas eu te reconheço mesmo vestido de peru. Você não é o Sanderson? Sim, sou eu mesmo. Eu te reconheci. Que bom. E você tá com essa roupa ridícula por quê? Não. Pelo amor de Deus. A Terezinha te contratou pra distribuir os panfletos lá também dos Serols? Mano, será que ela vai me demitir? Malandro, será que eu vou ser refugiado de Miami? Bom, eu já não sei, né? Mas eu, por sua vez, estou me preparando pra fazer um teste pra um filme. Mas, cara, a sua fantasia tá bem melhor do que a minha. Tá perfeita. Cara, deu até vontade de te comer. Sai fora, hein, Maicão. Nem vem que não tem, mano. Ô, calma, Sanderson. Pô, eu tô falando assim, comer do verbo entre aspas. Agora, vem cá. Por que você não vai lá no teste, cara? Porque parece que tem um papel de um peru lá que ainda não foi preenchido. Ah... Eu não dou pra essas coisas, não, Maicão. Eu tô com essa roupa aqui só pra impressionar a Terezinha. Então, Sanderson... Se você virar ator, aí mesmo é que você vai impressionar a Terezinha. Não, mas eu não sei fazer essas coisas, não, mano. Mas eu te ensino, Sanderson. Aí que entra o trabalho de ator. Entendeu? E como é que faz o bagulho? Então, primeiro, você tem que se sentir o peru de verdade. É? Tá. Aí você faz o quê? Você vai pro comportamento psicofísico do peru. Faz aí. Maravilha. Maravilha. Tá certo? Sanderson, pelo amor de Deus, nesse mundo de arte, não tem certo e errado, não. Cada um faz o seu. É como você sente o peru. É como você brinca com o seu peru. É como você mostra o seu peru pro mundo. É como você mostra o seu peru. Entendi. Então tá certo, é só isso? Não, não. Calma, agora tem a cena. Né? Então vou pegar a cena aqui. E aí é o seguinte, eu vou te caçar e você vai ter que me convencer a não te comer. Tá? Vamos lá. É... No... A... São! Peguei! Oh! Dai graças aos céus pela farta colheita que nos fará sentar à mesa com os nossos irmãos indígenas celebrando esta data que tenho certeza entrará para os anais da história americana. Prepara-te para morrer! Oh, ave do glugu! Agora não sei. Mas eu sou... Sou só um ser vivo. Tentando ser feliz. Vítima da crueldade do ser humano. Um animal implorando pra ser poupado. Implorando pelo seu direito à vida. O que você vai dizer pros teus filhos? Porra, cara. Porra, você mandou muito bem, cara. Você é vegano? Não. Muito pelo contrário. Tô todo arrependido aqui, ó. Vai aí. Vamos pro teste, então? Bora! Ah, peraí. Você tem DRT de...